Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo e hoje vou gravar um pouco do dia pra vocês, tá bom? Estou aqui na cama, nós tomamos café, comemos, foi o que Henrique que a gente comeu? Cachorro quente, não foi filho? Com café, só que assim, e a gente tomou leite dele é claro, né? Né filho? Mostrei pra vocês, ele tá todo aqui, vai tocar a falda agora, papai vai tocar a falda dele, tá todo espertão, tô espertão aqui esse galuto, tô com a falda hein? Ai gente, eu sou muito preguiçosa, nem eu me aguento, não tô preguiçosa que eu tenho não, misericórdia, hein? Henrique foi comprar o pão no mercado né, a gente tá dormindo e a gente acabou de comprar um conjuntinho de feio pra o Henrique lá na Mateu Baby, então a gente vai lá na Mateu ele pegar esse conjuntinho pra ele né, e aí eu mostro pra vocês lá, tem um monte de roupa de criança, de seminovas e novas né, aí eu gravo lá pra vocês verem também um pouquinho. A gente já disse, então eu não vou comprar nada que eu não tenho medo de ser Henrique. Eu não vou comprar alguma coisa, gente, tá bom? Alguma coisa, nem que vocês vão pensar mais não, mas não é bom. Sabe como é? Amanhã é assim, não pode ver nada. Ó gente, eu tô com um brinco sim e outro não. E já tem dois dias viu? Que eu só vejo que eu tô sem brinco quando eu vou no espelho e eu tô aqui fazendo um com o celular. Tá ali em cima que Henrique pede pra tirar o brinco, pra abrir o celular né, o negócio do chip. E eu dei o brinco a ele, e ele disse, se eu brincar aqui, pronto. Aí eu fiquei, tá com dois dias que eu tô com um brinco sim e outro não, e o outro eu tô com cuidado pra não perder. Foi porque eu coloquei a tarraxa em um lugar e o brinco tá em outro. Aí quando eu disse, não vou deixar aqui, pra eu pegar a tarraxa. Aí eu vou lá e não pego a tarraxa né, aí depois eu volto e deixo o brinco tá aqui. Eu vou ter cuidado pra não perder, nunca boto na brinca. E aí tá do jeito. pra dentro e aqui guarda assim ó ó a pra fazer não aguento uma hora meu Deus hoje é domingão gente 수 lavei roupa né porque essa aqui tá de Heine que é de cocôzinho né dá para enxaguar funcional no estante Olha como dia tá lindo é muito lindo e vibhãozinho Eu tô perdendo o avião Tô tentando aproximar o avião E o avião some Eita, meu Deus Muito lindo o dia hoje Ai, meu Deus Minha gente, olha Eu já tomei um banho A camada tá me arrumando Tão só os traseiros ali, né Dando os lençóis A bagacinha de rei, ali fica mesmo E o vestido eu tava arrumando Essa água aqui É que a gente tá deixando no quarto O tempo tá muito seca aqui em São Paulo, né E aí a pedra da gente tá ficando muito ressecada Principalmente a de Henry E o nariz também, né Aí Põe aí as roupas Que tem aqui E já lavei essas aqui de Henry E botei outra de molho Tô ali com o cozinho dele, né Que às vezes vaza Aí falta ajudar esse beijo Mas a gente vai na feirinha agora Bagaceirinha aqui Mas isso aqui é fácil, ó Isso aqui é pra guardar aqui O maridão é top Sai assim, ó Bagunçando tudo Ó, ele arrumando o menino nos gritos Você como comendo não chora Com esses gritos, hein Aqui Você comendo não se assusta Você quer tudo de Henry, viu, meu gente Ó, isso é dele, ó Eu arrumo tudo e ele vem bagaçando Aqui é de Henry Ó, aqui é de água Tudo de água, tá vendo Que tem que ter, né Aqui em cima O leite de Henry Que às vezes dá pra ele, né E a bagaçada de Henrique Controle da TV Paninho de limpar Isso daqui é um negócio de Henrique Que eu ia jogar no lixo Quando eu vi Aí eu peguei pra ver se ele ainda quer Tá? Pra ele olhar ainda Aqui é pra descer Vocês põem de prato Que eu peguei do varal Pra descer Quando for descer É, tem bagunceiro, viu E ele tá trocando o bebê aqui Pra nós ir, né Irmos, né, Henrique Não tá dando certo não Olha, ela tá muito folgada aqui, ó Vê se tá certa aí Tá, a flor tá apertando O tamanho dele Tá vendo A pintinha que tá certa Bora Isso Olha que garotão Bonitão Igual o papai bonitão Ah, meu Deus Bora, Henrique Tem que cuidar essas bordinhas pra fora Pera aí, hominho Não adianta que já vai dar uma hora Tá tarde Olha, essas bordinhas tem que ficar pra fora Senão vaza tudo Pera aí, Henrique Essas aqui Pronto, tá bom Tenho certeza que tá bom Ele chutando tudo Vai, Henrique Ligeiro Rapidão Bota aquele Aquele modo teu rápido Tá folgado aí Tá folgado Não, não adianta Querer fazer as coisas rápido Henrique Tem que cagar todinho nos cantos É tão É que você tem que puxar aqui Mamãe agoniada, filho Mamãe Né, mamãe agoniada Né Né agoniada Mamãe agoniada Deixa eu vestir ele Pra você mais rápido Grava aí Aos Filhinho da mamãe Oi, filho Bilu, bilu Cadê o meu moleque? É você Será que dá leilão isso aqui? Vamos ver se cabe essa roupa É pra botar umas roupinhas Mais fácil de tirar Por quê? Mais fácil Porque vai por canto Vai que sim Sim, mas aqui só é A parte de cima de baixo Isso que é difícil Onde, Henrique Era pra ter botuamento Até onde fica a mãozinha Tem roupa sim? Maravilha Misericórdia Papai não quer nem abrir Oi, mas que garoto bonitão Tá vendo um buraquinho Gente, olha Olha a roupa Tá de roupa de buraco Primeira vez que ele vai achar esse negócio aqui O carro não dá mais nele Oi, bonitão Ele fechou a mão e prende o braço Tudo bom? Peguei seu nariz Peguei meu agora Peguei seu nariz Vamos sair? Sua mãe é assim Ter saído ontem não quis Quer sair hoje Que a pessoa tem que descansar Tá vendo como sua mãe é? Oi Dê oi pro pessoal Tudo bom pessoal? Tudo bonitão de branco A mãe gosta do branco Quem? Olha que branco A mãozinha maria Tá aqui Pronto Eu gosto mais do branco Já tô botando essa roupa aqui Pra poder É, não sei como é que a gente Deu essa mãozinha Pra eu botar na Muita palavra Vamos comprar Vamos comprar roupinha bonitinha Ele tem mais roupa branca Já percebeu? É, vamos comprar roupinha bonitinha Já tá comprado Vamos só buscar roupinha bonitinha Você vai andar tudo bonitão Né? Tudo bonitão de roupona bonita Tá vendo? Fernanda que disse Jéssica, eu vou mandar um monte de roupa branca Pra ainda Que eu não vou ficar usando roupa branca aqui não Porque também ela lá no Nordeste Mediterra Não ia dar certo mesmo, hein Aqui, hein Sabe no que é terra Nem Aí, mãe Agora eu vou botar Esse daqui Por cima Será que dá ainda nele? Talvez nem dê mais, viu? Será que dá, filho? É peixe aqui, imagina Rapaz 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 Tá estranho isso aqui Diz que o Peu usa de De um Ih, sacaninha Olha Esse mamãe chama de travesseiro Ah, bravo Viu, ô, meu Deus Você aqui vem com o meu assunto Desse fica com a mãe Mas essa Mamãe sabe que é choro Cadê o bebê dele? Calma, meu amor Calma Deixa eu pegar o bebê Olha, filho, esse Toma 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 Ô, meu bebê Pega o bebê É o bebê Ele não gosta mais desse Acredita, Henrique Ele não pega mais Deixa eu pegar Só quer a outra agora Desmontando Você não me ajuda Eu sei de ficar enganando ele Aí também Engane com uma mão Grave com a outra Cadê o Nenê? Ui Vamos ali Mas papai Vamos Vamos Se tiver mal assim Se andar mais papai Passa pra cima pra baixo Né Vai passear Andando no parquinho Bicicleta Né Nadar Jogar bola Ui, mamãezinha Você vai ou não vai Com o papai Cê vai ou não vai com o papai Cê vai ou não vai com o papai Calmo, calmo Esse bico Esse bico Esse bico Esse bico Tamo, tamo, bibi Tamo, bibi Deixa de bico Deixa de bico Deixa de birra Tamo, bibi Tamo Deixa de birra Tamo Tá certo, minha Que a gota é do pé Ou é? Grava aqui Mostra Tá certo, minha Gota é do pé Tá vendo? A roupa já tá grandona Grandona? Pequena Tamo, bibi Isso, ó Bibi do panda Ah, cê não quer Oi? 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 Hum, peguei seu nariz Ó, vamo na casa De titia Gabi Vamo lá almoçar hoje lá Né, Jéssica falou Vamo pra lá Vamo ver o Gael, né E vamo na roupa Pegar sua roupinha Que eu comprei Tome Isso Deixa de agonia Ó Cê não pode ser perturbado Igual sua mãe Tem que ser calmo Igual o pai O pai é calmo Até demais Relaxado Hum Aí, como tá lindo Tá parecendo um Um boneco Olha Que galito bonito Aí, ó Bonitão Vamo lá Calma, papai Calma, viu papai Tem um perfume Pra botar O pai vai ser A mãe vai ser E o menino tá lindo Por que que é assim, hein Por que que é assim, mamãe Tá assustado É lindo demais Galito Ele não parece com o pai Porque o pai é feio E o menino é bonito Respeita Sei como é que o povo diz Já vai eu falando Sei como é que o povo diz Que ele parece com o pai Porque o menino é bonito E o pai é feio Eu não entendo Eu não entendo isso Viva que ela tinha Feio a tua vida Tu tá vivendo Vamos, vamos A gente só pode no shopping Quando a gente tiver Três meses Por causa das vacinas dele Estamos indo Na feirinha agora E a gente vai deixar O lixo aqui em cima Olha que sol Que delícia Que delícia Esse sol Nunca mais tem Vai tomar no solzinho Tá show aí O filho Filhinho Ai que delícia Sair de casa um pouquinho Viu O cartãozinho Tá em paulistano Oh Oh E aí E aí E aí E aí E aí E aí R$3,00 a segura, tá? Eu não xinguei, piquinho. Eu não xinguei, piquinho. Ai, que melancia bonitinha. Dois abacaxi dez, família, ó, tá, mano? Dois por dez. Primeira vez, eu não venho. Dois por dez. Dois abacaxi dez, vá. Dois por dez. Dois por dez. Armário, miséria e conto. O menino tá com sono. Obrigado, tá? Tá com soninho, meu Deus. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Comprar uma cebola roxa e uma macaxeira. Veja aí, Henrique. E, dormi, ó. Duas por cinco, moça, cebola e batata. Henrique foi deixar lá as verdurinhas que a gente comprou. E eu fiquei aqui na sombra com o Henrique. Vamos esperar ele lá aqui. Aí a gente vai pro ponto que é lá na frente, ó. Ponto do ônibus. Pra gente ir buscar a roupinha dele, hein? Gente, eu comprei a roupinha dele de um ano, viu? Mas é roupa de um ano, mas você sabe que com... Tipo assim, oito meses já dá, né? E ele, como é grandão... Aí eu creio que vai dar logo logo. Não pode comprar roupa do tamanho dele também, porque... Você não vai perder, não tá em nada, né? Tem que comprar maior. Enfim. E é bem bonitinha a roupa. Aí eu vou ver. Se lá eu consigo encontrar uma mais baratinha, assim, pra ser do tamanho dele. Só pra usar pouco tempo, sabe? Eu vou ver lá se eu consigo encontrar. Porque Henrique acha que eu vou comprar só aquela, né? Que vai ter uma rei. Eu vou com intenção de comprar. Não sei o que vai dar lá. Vou comprar alguma coisa a mais. Nem que seja, gasta pouquinho, sabe? Dez reais, mas vou comprar. Não é, não, filha? Oxe, o que que é isso, papai? Henrique já tá vindo ali, ó. O bebê continua dormindo. Muito bonito, mas é muito bonitinho, gente. Olha aí, gente. Agora a gente vai pro fogo. Chegamos aqui já na loja. Vai. 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 Pra segurar isso aqui, tá tudo bom, tá? Esse material da coceira Oi, que bonitinho Muito pequenininho Tem CG pra ele Ó aqui ó, 12 meses, tá vendo? Tem que ser roupa assim Ó isso, como é bonitinho Do Mickey 4,90 Camisa o que, menino? Isso aqui é um macaquito O macacãozinho Eu quero isso aqui Vou pegar um negócio, pode pegar isso aí, né? Vamos olhando, né? Mas isso aqui é grandão Pra ele Tem que comprar roupa grande pro Mickey Porque o prato já tem uma perdida Vai comprar pequena, hein? É muito velha É pra usar em casa, menino Tá velha nada E é uma roupa que estica, dura muito tempo É nada, é pequenininho Olha aqui O Henrique não sabe o tamanho da sopa, meu Deus Eita, resenha, viu? Tu não sabe o tamanho da sopa não, né, Henrique? Tu acha que esse aqui dá pra Henrique? Você acha que esse dá? Não Claro que não, né? Tá, tá uma carta de roupa R.N Aqui é roupinha grande Pra menino já de um ano, dois anos Olha isso aqui como é grande Tá comprando roupa, mamãe? Tá comprando roupa E esse rico Tá comprando roupa Bora Até agora não comprou foi nada Hein, Henrique? Olha o lençolzinho 44 conto Meu Deus Olha, Henrique Aqui tem até esse fundinho, olha Cadê? Eu mostrei E o valor Pra gente ficar sabendo Mas são novas Não, são novas não Vinte e nove Quanto é? Vinte e nove É, comprar novo vale mais rápido Porque tá caro Olha, olha Olha a roupinha Tá Que são coisas de Olha o canguru aqui, Henrique Olha o canguru aqui Quanto é? Não É isso que bota aqui pra andar com ele pisado É Aqui tem outras roupinhas Esses aqui são novos Eles são Com preço mais alto Não podem usar Família Na roupinha pro bebê aí, ó Olha aqui o garotão, ó Oi, filho Daí pro pessoal Aqui são os bores Neguipuge, né? Olha aqui, Henrique Tomando o leitinho dele Tão tudo pequeno esses aqui Eu tenho que comprar roupa grande pra ele Por causa que ele já tem muito pequeno Esse aqui tá grande Deixa eu ver o preço também, né? Hoje não vai estar bom o preço Tem água pra ele ficar em casa mesmo Pequeno Isso tá grande Mas é de menino Tá grande Mas tá bem velhinho R$2,90 Esse aqui tá grande Mas é de mais R$7,90 Dá pra comprar uma estreita Não vou pegando R$12,90 R$5,90 Olha os sapatinhos Tem noção hidratante Tem brinquedinhos Aqui é o negocinho de Henrique Eu quero ver se tem sapatinho O tamanho dele Vamos ver Vem cá Vamos olhar Ai, que shortinho lindo Esse eu amei Olha os sapatinhos Olha os sapatinhos Que tem aqui Gente, essa sandalinha Que é bonitinha R$1,90 Olha esses sapatos Que é lindo Henrique Diz que é feio Onde é que esse sapatinho É feio Olha esse aqui Que de mulher Não é não Gente do céu Olha o tamanho disso Olha R$8,90 Tem esses Aqui de mulher É isso aqui Que tá aqui no meio Ó Um monte de havaianzinhos A gente vai no R$5,90 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 Aqui, ó Cheginha, hein Olha que singalinha linda, Henrique Pequena Não, deve ser a conta certa, não? Não, não Olha aqui Tá rendo a conta certa Do pé dele Tá apertado Acho, mano, Henrique Gosta de inventar coisa Viu Olha aqui São coisas de meninas São coisas de menina Ó Sepatinhos Olha Dá pra fazer do tema Considera ela É uma espécie Ai, minha gente do céu Que coisa mais linda Olha, Henrique Que perfeição Oxe, olha que sandália Olha que dia dessa sandália Vê? Que feio, Henrique Não é feio nada Tudo em que é feio Ó Aqui nessa parte Roupa de banho Ali Lençolzinho, né Roupa de princesa E aqui tem de frio Olha que é de menina Aí aqui tem as roupinhas de frio Segura aí, Henrique O nome da mulher Vai, Alice Vai aqui o jeito do menino Que a gente tá pegando o jeito dele Ó Gravar um pouco da loja E aí, filho Tá gostando? Passar agora aqui Estamos aqui almoçando com o Henrique Ele já terminou de almoçar A gente continua o soninho dele E a gente tá comendo ainda Aí agora Henrique Vai fazer só o pagamento Pra poder a gente ir Pra nós irmos, né Quando chegar lá Eu vou mostrar as roupas pra vocês Do Henrique Quando foi compradinho Nós viemos aqui No condomínio Na casa de Gabriele Que eu vim pegar Um extensor de bóris Pra ir, né Eu vou mostrar um pouco Que ganha pra vocês Quando eu chegar lá Cadê o barulhinho, mamãe? Como eu faço? Cadê o mochucalho? O que a gente vai, moleque? É ter gravado Ele ter ido na chupeta Bota aqui De novo Pra ver se ele puxa Tem sim Ele tem amostrado, viu Toma, titia Toma Ele vai tirar de novo, viu Você vai ver Você não vai puxar esse negócio Ele tá achando estranho Ele tá achando estranho É assim, um menino Do tamanho dele Você tá reitando Você tá reitando Mas também E o outro rindo Ele tá espertão, viu Ele tá espertão, viu O outro sabe Esse menino É só que ele tem imagem Passar um foguinho Vai tá lidando Vai Calma Ele quer pegar ele pra você, mamãe Vou botar nesse ponto de sua barriga Olha a mão dele Olha Olha, tá vendo Que ele quer pegar nele Fica assim, filho Eita Engraçado Quando ele começa Ele vai querer pegar a chupeta, viu Ele já tá querendo agarrar as coisas Olha, a mãozinha Querendo pegar o novo estilo Ei, eu digo pra você, viu Ele tá gostando, viu Tá agoniando, Caelzinho Já tá bom Tome, Tietê Tome, que ele tá malvado Ele tá dando Ele tá dando Pra pegar essa chupeta Tenho certeza Ele tá malvado É que ele não tem Que eu te faço Coordenação Mentora Ele não tem Puxado Essa chupeta Olha, Gabi Quer pegar no queixo dele, mamãe Olha, Tireia, Lovodelo Olha, como está a solução É muito frio Oh, meu Deus Olha aí, quem retirou a chupeta de Gael Isso é uma grande bota Dê aí, dê aí, dê aí Vai, Gabi, bota Não é que tá de medo Olha, Tireia Olha, Tireia Olha, Tireia Olha, Tireia Aí, bota na sua boca agora Dê aí, 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 dê aí Deixa ele olhar pra ele ver aquele brilho daquela chupeta de novo Eita, menino Você é um... Tem que ficar longe do menino Porque você é um dragão Já saímos aqui da casa de Gabi Vai pegar o ônibus aqui, ó Henrique Henrique tá com... Henrique já tá com o R ali Aí a gente tá esperando os ônibus Ali é o outro condomínio, né? É Aqui o condomínio que Gabriel mora é esse daqui, ó Ali é o outro condomínio, aqui Assim, ó E nada do ônibus, né? Gente, já chegamos em casa agora Henrique tá aqui, ó Trouxe o lençolzinho de Gaia pra cobrir Que a gente não tinha levado, né? Que a gente achou que ia passar lá bem rapidinho Mas acabou que a gente ficou um pouquinho Aí ele tá aqui no balancinho dele Né, mamãe? É Ó, gente, trouxe a luvinha de Gaia, eu Né? E o lençol pegando as coisas do Pimo, né, filho? Não é? Não é? Aí, ó Henrique botou aqui arroz e macarrão Aí, ó O que a gente comprou lá na feirinha Foi abacaxeia, cebola Tomate e pimentão Foi isso aí Minha gente, hein? Já tô aqui, eu vou subir aqui pra cima Aqui, deu um crise de choro Uma crise de passar um, acho que foi cinco minutos Chorando, chorando E com aquele chorinho De sofrimento, tá sendo lágrima E mau desespero Fica por quê, minha gente? Porque esse bonitinho Esse bonitinho aqui da mamãe Não queria ficar lá embaixo, não Não queria, não, minha gente Ó, eu olhei se era roupa Não era Dei o peito, não queria Nem a pulso Fri leite, não queria Sei não, viu? Queria Aí, vim, trouxe aqui pra cima Tava rindo Tava rindo Tem condição? Um negócio desse, hein? Tem não, minha gente Não tem não Sei não, viu, você? Ó, nossa jantinha vai ser pão e bolo A gente já tá ali mastigando, né? Mexendo nos dentes Botou um filme ali Aí eu vou jantar aqui E aí Mostrar a roupa pra vocês, né? Fui comprada Né, filho? Fui comprada a roupa pra você Você foi comprar a roupa hoje? Mamãe não comprou uma calcinha pra ela Mas pra você, né? Né? Papai também não comprou nada pra ele Mas pra você, né? Foi muita roupa, né, filho? É, você não sei não, viu? Você não sei não, viu? Nenêzinho da mamãe Nenêzinho da mamãe Vou comer agora Ai, minha gente A gente já jantamos, né? Nós já jantamos Eu já tomei meu banho Minha blusa de frio Ele também já tá aqui com o macacão dele Quando ele for dormir Vou colocar uma blusinha de frio, né? Porque ele tá com a roupinha por baixo E tá com a por cima Se eu colocar o macacão Ele fica agoniado, assim Que esse macacão não É uma blusa de frio, ó Que ela é grande pra ele Então quando eu coloco Ele fica agoniado Ai eu só boto na hora do dormir Que é só pra aquecer, entendeu? Que aquela ali Ele também é bem quente, né? Ai eu vou mostrar pra vocês a roupa agora Que compramos Ai, gente, ó A roupa que a gente comprou pela Né, pelo Instagram Que eles mostraram logo Por essa daqui, né? Que a gente só foi lá Por causa dessa roupinha aqui, ó Essa roupinha aqui é de tamanho de um ano Ó Tá vendo? Vamos lá ver Mano Que roupinha que eu comprei pra você Tá vendo? Ó Baca Viu? Isso aqui, filho É de dinossauro E a blusa, né? Tá vendo? Ele é maior Já Não tem nenhum Aí, ó Esse daqui foi R$19,90 Compramos essa aqui, ó Também Ela é Ela é da cárteres Tamanho, três meses Três meses Foi R$13,90 R$13,90 Aí comprou um desse tamanho Esse aqui também, ó A gente vai pra lá Pra comprar roupa grande, sabe? Porque a roupa pequena Ele já tem, né? Aí esse foi R$1,30, ó Gente, são roupas Tipo seminolas, né? Usadas mesmo R$1,30 Esse aqui é tamanho Ela não tem o tamanho não Mas ele é grande Esse daqui também, ó Ele é da tamanho M Foi R$1,90 Esse aqui também É o mesmo material Eles esticam muito, tá vendo? Por isso que eu comprei, né? Esse aqui é R$1,90 Estica R$1,90 Também R$1,90 Esse daqui também Que é mais bonitinho, ó Esse daqui R$1,90 Também, ó Seu bebê confortável Pra dormir também Esse daqui Esse daqui também É bonitinho, ó Esse daqui Foi R$2,90 R$1,90 Se você tem tamanho aqui Tem não Mas eu quero que ele também Seu joelho Aí esse daqui Da brandilê, ó Ó Da brandilê Seis meses Também é seis meses N Aí compramos esses milhãozinhos aqui Pra dormir, ó Ele foi R$1,90 Também Compramos esse daqui também Laranjinha R$2,90 Ele Ele é tamanho P Ele é legado É um P 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 Acho que ele é Pessoal Por causa do tamanho Mas assim De largura Ele é grande Esse daqui também, ó Ele foi R$1,90 Agora o tamanho Ele não tem Ele é legado Compramos esse daqui também Compramos esse daqui também, ó Esse daqui Não tem preço Aqui não Tu não compras Ele é tamanho G Ele é um G E essa blu de fio aqui, ó E essa blu de fio aqui, ó E essa blu de fio aqui, ó Ela é tamanho M Ela é tamanho M, ó Ela foi R$9,90 Então, gente Foi esse Foi essa aí Essas roupinhas que a gente Comprou pra o Henry, né Maiorzinho E daqui a dois meses A gente vai novamente Pra comprar mais roupinhas Eu acho que tem os três filhos Que a gente foi lá Antes dele nascer, né Comprar alguns roupinhas Aí, assim que ele for crescendo Ele vai comprar mais roupinhas, né E essas roupinhas Deu total de quantas roupinhas R$35,00 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 Essa roupinha deu Mais de R$19,97 Que a gente não tinha pago Entendeu? É, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você não é inscrito no canal Não se esquece de se inscrever E deixar seu like E me diga aí Se na cidade de vocês Tem lojinha barata Assim, né De semi novos Novos usados Bebezinhos E tchau, tchau Até o próximo vídeo